Fala aí, meu querido, beleza? Gustavo Gerham, Andalborgs, Tecniques. Me conte uma coisa, tá perdido nos estudos? Vem aqui que eu vou lhe ajudar. Pentatônica Ré menor, comece aqui na casa de número 10 e 12, na corda de número 4 e 3. Veja só. Só essa sacada aqui, ó. Então você tem apenas esses fragmentos. Faça a mesma sacada na corda de número 6 e 5, porém em casas 8 e 10. Oitavando aqui, beleza? Agora 13 e 15, na corda 2 e 1. Agora você tem essa ideia pra você improvisar, ó. Outra ideia, quando você tem o finalzinho da pentatônica. Full note. Aqui, ó. 9, 10, 13. Tá difícil? Face two hands. Você viu que com poucos elementos você pode tirar um som matador. Então, é o seguinte. Convido você a ser o meu aluno com uma promoção matadora. Clique aqui em Saiba Mais e venha aprender novos macetes e uma organização de estudo. Gustavo Gerham, Andalborgs, Tecniques. Tchau, tchau, tchau.